Por mim, eu teria ficado até minha aposentadoria. Eu, na época, achei que eu iria me aposentar no Internacional, pela sintonia com a torcida, pela sintonia com o clube, mas, infelizmente, acabou não dando. Mas, com certeza, o Inter foi o maior clube da minha carreira, com certeza. Hoje eu estou numa churrascaria para conversar com um cara que eu acho que é o que mais tem cara de churrasqueiro que eu já vi. Nunca entrevistei ninguém que tivesse tanto esse perfil quanto ele. Eu vou conversar com um ídolo do Internacional, Perdigão. Primeiro, muito obrigada. Deixa eu dar um abraço aqui para você. Olha, gente, que eu corri atrás desse cara? Ele triblou, hein? Ele triblou, mas, enfim, a entrevista está saindo, as agendas não batiam. E eu estou muito feliz de poder conversar com você. Feliz estou eu, né? Por saber do nível do programa. Parabenizar, né? Obrigada. Você está fazendo frente do programa, entrevistando só celebridade. E eu, agora, me incluindo também no conjunto. E a gente está aí na churrascaria, porque eu sou churrasqueiro pra caramba, hein? É? É demais. Com que frequência você faz churrasco na sua casa? Ah, qualquer movimento que a galera passe na rua, chavalhando alguma coisa, a gente está fazendo churrasco. Hoje, graças a Deus, a gente pode, né, coxilhar os horários. É uma coisa que a gente não, que eu não tenho aquela obrigatoriedade de ter que marcar o horário, chegar 8 ou 9, isso aí está a hora. Então, a gente se dá ao luxo de poder, na hora que dá vontade, fazer um churrasco. É lógico que a gente espera sempre que a galera leve a carne. Se a galera chegar com a carne, a gente está fazendo churrasco. Se não chegar, demora um pouquinho mais. Olha, daqui a pouquinho a gente já vai começar a comer aqui também. Já tem um aperitivinho aqui, já pode ir comendo. E Copa do Mundo, então, é mais motivo ainda, né? Com certeza, né? O que não pode faltar no teu churrasco? Além da carne, não pode faltar a cerveja, né? A cerveja não pode faltar de 20 mil, né? Você é do tipo que, quando vem de churrascaria, come salada também ou não? É carne e pronto, churrascaria é para comer carne. Ah, eu coloco um pouquinho do verde ali, aquela que casa um pouquinho com a carne, entendeu? Mas eu gosto mais de pegar cebolinho, o vinagrete e mais a carne mesmo. Salada, eu comi salada praticamente na minha carreira toda. Não era fácil, não. Comi um quilo de alface e engordava dois quilos, era brincadeira, não era fácil. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos, então, a gente aproveitar e já ir lá se servir? Bora, vamos lá. Vamos começar? Bora lá, que concluiu tudo. Então vamos. Bom, então vamos começar, né? Aqui já é aquele esqueminha, né? Vermelho, verde, verdinha para futebol. Liberou verde. Liberou. Liberou. E liberou para falar de futebol também. Vamos falar também de futebol. Perdigão, você passou por vários clubes, você jogou Corinthians, Vasco, vários clubes aqui no Paraná, Londrina, Paraná, Atlético. A maior identificação sua é com o Internacional. E aí você conquistou vários títulos lá? Sem dúvida nenhuma. Eu sou grato ao Paraná por me formar. Comecei no Pinheiros, depois virou o Paraná, fez a fusão, o Colorado. E eu sou muito grato ao Paraná por me formar, depois fui para o Atlético, eu rodei. Mas com certeza no Internacional foram os melhores anos em termos de futebol jogado também. Eu joguei um bom futebol. Em termos de título não tem como a gente deixar de sentir o Internacional como um dos maiores clubes da minha carreira, né? Você ficou lá de 2005 a 2007? 2005 a 2007. Foram dois anos e meio, né? Mas por mim eu teria ficado até minha aposentadoria. Eu na época eu achei que eu iria me aposentar no Internacional, porque pela sintonia com a torcida, pela sintonia com o clube. Mas infelizmente acabou não dando. Mas com certeza o Inter foi o maior clube da minha carreira, com certeza. E ganhou o que lá? Vamos lá, Libertadores. Libertadores, Mundial e a Recopa. Mundial, Inter, Clube e depois a Recopa. E a Recopa. Perdemos um gauchão, infelizmente. Olha aí, que coisa linda, papai. Nossa, essa aí vai dar aquela lasquinha, né? Lasquinha. E foi uma geração vencedora mesmo? Vamos lembrar um pouquinho. Quem jogava como você naquela época? Bom, Clemer. Vamos falar assim da galera que geralmente eram os titulares. Mas tinha o Clemer, tinha o Weller, tinha o índio. Fabinho, Fabinho, o volante. Jogou no Santos, jogou no Flamengo. Baita cara. Jorge Wagner. Helder Granja. E a lenda, matador de Barça, Adriano Gabiru, né? Que estava lá também. Então essa galera toda aí, pô. Fizemos uma família muito bacana, comandada pelo Abelão, né? Que eu já tinha, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Atlético já em 97, 98. Sem dúvida nenhuma, foi um clube que marcou não só nós, jogadores. Mas como o Internacional e o povo, o Gaúcho, ele é muito patriótico, é muito bairrista, eu sempre falo que é um título que você não tinha como não ganhar no Internacional. Porque você fica marcado três vezes. Os caras ganham em outros clubes aí com o maior respeito, mas a força do ganhar, ele fica meio apagado. No Internacional não, no Internacional ele te dá... Ai, você quer matar nós, né, pai? Nossa, Alcatra dá um pedacinho, Alcatra, dá um pedacinho, Alcatra, dá um pedacinho, Alcatra. A geração de vocês no Internacional, ela foi tão marcante que aqui, gente, a gente chegou na chascaria, já tinha garçom colorado. O pessoal já vem, já quer tirar foto, já quer conversar com o perdidão. Você tem esse carinho da torcida até hoje, né? É impressionante, a gente vai, tem um colorado que sempre lembra, que fala, pô, vocês são híbridos, vocês brigados por tudo que vocês fizeram. É uma coisa diferente, entendeu? Mas a gente, eles já estão acostumados, mas não é assim diferente, porque a gente é tão nós, tão natural, tão gente como eles. Mas é uma coisa também forte, cara, vocês são mitos, não sei o quê. Lenda. E a gente só agradece o carinho, é impressionante. A gente vai, a gente tem o carinho. Vamos lembrar quem estava no time rival, porque vocês ganharam nada mais, nada menos do que do Barcelona. Quem que estava do lado de lá? Opa, peraí que chegou mais uma carninha aqui. De canha. Era o Vitor Valdez no gol, né? Rafa Marques. Xavi. Thiago Mota. Xavi, Iniesta. Ronaldinho, Deco. Bujonsen, Beletti, que entrou depois. É, o Eto'o não estava, tinha uma contusão, o Messi estava começando, não foi na época. Aconteceu, acho que surgiu uma contusão pra ele, não foi também, ou então ele pipocou pro nosso Colorado, né? Sabia que nós ia atropelar o Manan. E aí vocês chegam e levam o título com o gol do Gabiru. Gol do meu parceiro, meu irmão, matador de Barça, Adriano Gabiru. Do jogo, um jogo bem, muito truncado, não foi aquele jogo muito bonito de se ver. Mas, na hora que o Gabiru entrou, a lenda matador de Barça, impressionante. Como é que fala? Ele teve estrela, né? Ele sempre teve, sempre foi um cara que teve estrela. Impressionante como ele sempre foi um cara decisivo. E sempre que a gente está no Rio Grande do Sul, ou encontra algum Colorado, a gente sempre lembra, e o povo sempre toca nesse assunto do Mundial, que é onde os caras ainda se seguram, né? Os azulzinhos estão bem hoje, estão por cima da carne seca, mas é onde os Colorado conseguem se segurar, né? Você foi campeão Mundial FIFA? Esse é só essa rixa deles, né? Você vai me contar agora, quantos quilos você ganhou desde que você parou de jogar? Ah, tá de brincadeira, né? Quer que eu fale? Eu tenho que perguntar, ué! O Fabio, uns 20 quilos, dá mais. É mesmo? É. Mas é o que? É do parar de queimar, como na quantidade que você queimava com a variante, né? É, mas eu sempre fui, tive... Ou você come mais do que você comia naquela época? Porque daí também tem nutricionista, acompanhando... O pessoal pegando no pé... É um pouco de cada coisa, né? Aham. É um pouco de cada coisa. Eu, eu gosto de comer. Mas tá de boa, né, Pedigão? Tá feliz, importante, é isso, né? Eu falo agora pra você. Feliz eu sempre fui. Falando um pouquinho de Copa do Mundo agora. É. E aí, da Brasil? O Tite, ele foi o cara que resgatou, né, todo esse sentimento, de novo, do povo brasileiro de gostar, de novo, da seleção, né? Pela simplicidade dele, pela metodologia, pelo caráter dele, né? Que a gente sabe que ele sempre foi um cara muito profissional e coerência, né? Esse negócio é tudo. Mas eu, eu, como ex-atleta, eu vejo o seguinte, ele fez tudo certinho até agora. Agora, na Copa, ele vai ter que ser um pouco mais ousado. Doar de Anor é o seguinte, doar de Anor é que ele, pra você que é a Copa do Mundo, você tem que, né, que, é, tipo, tem que tirar um coelhinho da cartola, de vez em quando. Você pensa numa coisa, às vezes a coisa não tá dando certo, você tem que ser, como é que fala? Tem que ser cirúrgico pra entender e fazer a mexida, que é muito rápido, né, esses sete jogos, espaço curto, e é uma coisa que te traga um fato novo. Ele vai ter que usar mais do que nunca da sua experiência, da sua qualidade como treinador, do seu conhecimento, pra, de repente, até sem mexer em uma pressa, você mudar algum posicionamento, alguma coisa, que é isso que se mostra o treinador capacitado, né? É, vai ser uma Copa meio que sofrida, eu acho. Como foi toda, foram todas, né? Não teve Copa... Não tem almoço grátis. É, é verdade, não tem almoço grátis. Vai ser uma Copa sofrida, é, visto aí pelo que os irmãos estão passando. Se eles classificarem na última aí, a gente conhece como é que são esses vizinhos, né, eles vêm com tudo. Então, os vizinhos descansam e o Brasil vai pras cabeças e o Exa vem com certeza. Muito bem, muito bom. Tardigão? Pô, show de bola, né, show de bola. Obrigado, né, pela moral. Acabou? Quer falar mais? Não, não, tá bom, não, beleza. Pode saber que aqui você tem um amigo, né? É, é nóis. Sabendo que você tá voltando pra nossa capital agora, né? Parabéns pelo programa, né, pela fome de bola, que com certeza vai bombar. O que depender da gente, estamos aí. E precisar do Perdiga, da galera aí do futebol, com certeza a gente vai te receber de braços abertos. Fala suas redes sociais. Perdiga Underline Oficial, Instagram. E vocês podem procurar os bastidores dessa entrevista, também lá no canal Fome de Bola. A gente tá também no Facebook, programa Fome de Bola. E vocês podem me procurar no Twitter, no Instagram, arroba laramoto. Mais uma picanha? Vamos botar. Vamos aí? Valeu, gente, obrigada. Tropeza, Valão? Valeu, galera. Fome de Bola.